Então já se faz aqui presente Nosso prefeito Heraldo Paiva Sejam todos bem-vindos A nossos vereadores Então convidar os vereadores Para vir aqui para frente Para o padre ir para aí Para dar bênção É para as cadeiras Obrigado Então o nosso café da manhã Sempre será na última sexta-feira do mês Então o nosso café da manhã Está programado para toda a última sexta-feira do mês Aconteceu o café da manhã Dos aniversários antes do mês Bom dia a todos É com alegria que acolhemos a todos Nesta manhã de festa Para a Câmara Municipal Que em nome do gabinete do presidente Geraldo Veríssimo Desejo boas-vindas aos vereadores Aqui presentes Funcionários e colaboradores Augusta Casa Legislativa Familiares e amigos Do nosso vereador Presidente Geraldo Veríssimo Que hoje também rende Graças a Deus Por mais um ano de vida Juntamente com os demais Aniversarantes de um mês Acolhemos as autoridades Aqui o nosso prefeito Heraldo Aqui presente O nosso parco O padre Valberto Que irá iniciar com a bênção Irmãos e irmãs Bom dia Vamos ficar de pé A paz de Deus esteja Nesta casa E com todos os seus habitantes Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Invoquemos sobre nós O Deus trino Que sempre nos acompanha Este sinal Identifica os cristãos Invocar o Deus trino Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Caríssimos irmãos Irmãs Vamos dirigir Uma fervorosa Oração a Cristo Que se dignou Nascer da Virgem Maria E habitou entre nós Para que também Se dignem entrar Sob este teto Sob este teto E abençoar com a sua presença Esta casa do povo Que o Senhor Jesus esteja aqui No meio de vós Alimente em vós A caridade A caridade fraterna Bem fazeja Participe Das vossas alegrias Creio que são muitas E alivie As vossas tristezas E vós Irmãos caríssimos Guiados pelos preceitos De Cristo Cuidai antes de tudo Que esta casa Esta casa Legislativa Seja a morada Da caridade De onde se expanda Em todo sentido O odor De Cristo Vamos invocar Uma benção especial Sobre nós Sobre este lugar Sobre nossas autoridades Sobre todos os colaboradores O povo de Deus O Senhor esteja convosco Favorecei Senhor Jesus Os vossos filhos Que pedem com humildade A vossa benção Ao entrarem nesta casa Para decidirem Todas as atividades deste ano Seja o Senhor A inspiração Para todos vós Os que aqui entrarem Sintam-se acolhidos Companheiros Companheiros E irmãos Que esta casa Seja hóspede Com os que entram E que ao saírem Sintam-se também Confortados No sentido No sentido do direito Cumprido Que desça sobre vós A sua benção E também Os alimentos Vamos estender a mão Sobre os nossos alimentos Um café festivo Para nós Então vamos pedir a Deus A sua benção É o fruto do trabalho A dignidade do trabalho Que traz o alimento Para cada mesa Cada pai Cada mãe de família Que traz o alimento Pelo trabalho A mesa dos seus filhos Então hoje Vamos abençoar E agradecer Abençoai Senhor A nós E esses alimentos Que estamos Para receber De vossa graça De vossa bondade Fortalecer Nossos corpos Unir Vossas vidas Nossas vidas Em vosso amor E que não nos falte Não falte o pão Na mesa De cada família De nosso município Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Abençoados Então agradecemos A presença do nosso Pai O Paz Valberto E desde já Convido a todos Os vereadores E funcionários da Câmara Para o próximo domingo Participar do encerramento Da festa de São Gonçalo Às 16h30 A procissão E a missa solene De encerramento Tem a Câmara Como noiteiro E a Prefeitura De São Gonçalo Então nesse momento Deixe a palavra Facultativa Algum vereador Que deseja falar Então se algum vereador Que deseja falar Abrir as palavras Nesse café da manhã Primeiro café da manhã Tchau 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 Bom dia, prefeito Heraldo, colegas vereadores, amigos que estão aqui nesse momento. Esse evento já é um evento que vem acontecendo há alguns anos, desde quando Geraldo foi presidente, primeira vez que foi criado e depois nós demos continuidade. E eu acho um momento muito oportuno para que cada um possa parabenizar aqueles que durante o mês aniversariaram. Não é fácil hoje a gente reunir pessoas, né, Geraldo? Mas parece que no dia do aniversário, aí todo mundo vem, porque tem o café, tem a confraternização, e você pode também dar um abraço e aquele aperto de mão fraterno para parabenizar pessoas que você estima e que você gosta e que é bem. O aniversário na nossa vida, ele serve de reflexão. Reflexão para que você pense e reflita sobre o passado, analise o presente e faça seus projetos para o futuro. E com isso, cada um de nós que estamos aqui hoje, queremos desejar que essa reflexão seja positiva e cada um possa galgar os seus objetivos. Então, eu quero aqui parabenizar a todos, a Júlia Dias, está aqui, Júlia? Zé Antônio Borges, Welton Cleito, Francisco Matias, Geraldo Veríssimo, Agna Dedora, William Massimiano e Maurício Fernando Júnior. Vocês todos que estão com esse café da manhã hoje para homenagear a data festiva de vocês, sintam-se cumprimentados, parabenizados e que Deus dê muita sabedoria a cada um para poder continuar com o seu dia a dia, com a sua luta e com o seu desejo e vitória na vida. Parabéns, Geraldo, em seu nome eu saúdo todos os demais aniversariantes e vamos para o café, que é o que todos estão querendo. Muito obrigado. Vamos convidar, não é algum vereador que esteja falar, vamos convidar o nosso prefeito Geraldo para dar a palavra e logo em seguida a Geraldo encerra também as palavras. E logo em seguida também haverá um evento da prefeitura nas 10 horas. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a todos os aniversariantes do mês aqui da Câmara. e também eu sou aniversariante do mês, aniversarei no dia 8 de janeiro. Para quem acredita, eu sou capricorniano. Para quem não acredita, também sou capricorniano. Mas enfim, pessoal, dá o nosso bom dia a todos. quero dizer que eu cheguei hoje aqui logo cedo, viu? Pessoal ainda estava organizando a mesa. Cheguei antes de todos os vereadores. recepcionei, inclusive do padre, que também chegou atrasado. Então, saudar o meu querido irmão Padre Valberto, que está organizando a festa do nosso padroeiro, São Benedito. uma festa São Gonçalo, desculpa, é porque aqui tem dois padroeiros, São Gonçalo e São Benedito. A festa de São Gonçalo é no último final de semana de janeiro e a festa de São Benedito é no último final de semana de outubro. Que está organizando a nossa festa, uma festa com bastante artistas locais, ou, por que não dizer, na totalidade dos artistas locais. Está sendo muito bacana em ver os artistas, os nossos artistas, voltando. É importante a gente mostrar a capacidade do nosso povo. Não existe uma cidade grande, uma cidade em desenvolvimento como São Gonçalo do Amarante, sem a cultura, sem a arte, sem a música. sem as artes plásticas, sem as artes cênicas, sem o artesanato, sem o povo da gente. Cuidar do povo é também ter arte e cultura. Quero saudar o nosso presidente, Geraldo Veríssimo, que hoje faz aniversário também, seus cinquenta e poucos anos de idade, cinquenta e seis, né, Geraldo? Quarenta e um, né, quarenta e um anos, né, quarenta e uns, ou cinquenta e uns, sessenta e uns, né, não parece. Saudar os nossos vereadores, vereador Raimundo Mendes, vereador Carlinhos, vereadora Regia, vereadora Márcia, vereador Flávio Henrique, vereador Tiago, vereadora Rayuri, vereador Nonato, vereador Getúlio, vereador Tarcísio, vereadora Valda, vereadora Elaine, e meu querido padre Valberto, e o vereador Clóvis Júnior, que está no, no gabinete, né, dizer que nós estamos vivendo um período, é, que é importante celebrar a vida. Eu acho que quem viveu na pandemia, quem conviveu, quem sofreu, quem viu o sofrimento das pessoas, tem que comemorar cada dia que a gente acorda, que a gente tem, cada momento da vida. Nós temos que celebrar o momento. E a data de aniversário é um momento de celebração, é um momento de, de muita, é, reflexão para todos nós. E hoje, no aniversário do nosso presidente Geraldo Veríssimo, que Deus lhe ilumine, que Deus lhe deu a tranquilidade, que a função exige, que a função cobra, que a função obriga, né, que ser chefe de um poder não é coisa muito fácil, e principalmente da Câmara, né, a Câmara é um dos poderes mais importantes, podemos dizer assim, porque aqui é onde se concretiza várias ideias do povo, várias concepções de uma sociedade. Em São Gonçalo do Amarante, nós temos 17 vereadores, então, são 17 fragmentos oficiais da nossa sociedade, são 17 formas de pensar, 17 formas de agir, que reagem de forma diferente, essa é a beleza do parlamento, a beleza do parlamento é isso, essa diversidade da nossa sociedade, essa diversidade que se representa e que se torna visível no parlamento, por isso que o parlamento ele é tão importante, por isso que eu tenho todo o cuidado e toda a responsabilidade com o parlamento, porque eu sei do meu, da minha responsabilidade, do meu compromisso com o parlamento da nossa cidade, o parlamento me ajuda muito, o parlamento me orienta, o parlamento me guia também nas minhas ações de prefeito, quantas vezes o vereador Nonato, aqui sentado nessa bancada, dizia para mim que queria os artistas de São Gonçalo tocando aqui em São Gonçalo, quantas vezes a vereadora Régia chegou para mim e disse, tem um artista tal, vereador Getúlio chegou para mim e disse, tem, como é o seu irmão, Rodrigo Leal para cantar e a gente trouxe para cantar, o vereador Carlinhos disse, tem um menino lá em Serrinha que canta bem, não nos colocamos eles para cantar, o vereador Clóvis chegou para mim e disse, tem César Carlos, tem Caio Sanfoneiro que é meu primo para tocar nas festas e ouvindo o vereador Clóvis Júnior nós colocamos na festa hoje, hoje a festa é César Carlos e Caio Sanfoneiro que por coincidência são irmãos que eu conheço desde criança, tem a vereadora Márcia que falou sobre os artistas da cidade, então, isso é o parlamento, esse parlamento hoje presidido pelo nosso presidente Geraldo Veríssimo, esse parlamento que está aqui para dialogar da cidade, não precisa concordar com tudo o que o executivo faz, também não precisa discordar de tudo que o executivo faz, então, essa relação de bastante diálogo e graças a Deus presidente Geraldo Veríssimo, eu fiz no curto período que nós ficamos juntos, não é Valda? Você como presidente da casa, eu como prefeito, nesse curto período, período de muita agitação social, Cátia, de muita vida social, Idelfonso, de muitas quebras de paradigmas da nossa sociedade, paradigmas precisam, Nivaldo, ser quebrados, paradigmas precisam ser reinventados para que a gente consiga ter no centro da gestão o povo de São Gonçalo do Amarante, esse é meu objetivo, o centro do nosso governo, Josiane, é cuidar do povo de São Gonçalo do Amarante, Amarilu, mais conhecido como Liro do Campo, lá do Golandim, então, essa é a beleza desse diálogo entre o parlamento, o vereador Carlinhos e o executivo ontem, o vereador Carlinhos, nós estávamos na Fiarte e ele dizia temos que ver a questão da conexão entre aquele pedacinho de asfalto que falta entre Sarrinha do Meio e Sarrinha de Baixo, então, é esse diálogo que eu tenho exercido, vereador Geraldo Veríssimo, da melhor forma possível no sentido de me esforçar ao máximo, acho que não é nem a melhor forma possível, é me esforçar ao máximo para manter o diálogo com a Casa, com o Parlamento São Gonçalense, com o Parlamento Municipal, sempre estará em minhas decisões, o centro é o povo de São Gonçalo do Amarante, como deve ser, como os vereadores também se colocam, vereadora Rayuri, nossa líder do governo, que já está acabando, o período que a gente já era até para ter escolhido o novo líder, quando eu, depois de, acho que uns 10 anos, eu não sei quando foi que teve o último líder aqui, foi o Ivanildo? Ivanildo faz tempo que não é vereador. Eu não sei, eu sei que eu fui líder em 2010, foi isso, em 2010. então, quando eu cheguei, disse, nosso governo terá um líder para fazer a ponte entre a ação da Casa Legislativa e o Executivo. Então, nós temos aqui Júlio Dias, José Antônio Borges, inclusive, no mesmo dia que eu, 8 de janeiro, Winston Clayton, Francisco Matias, vereador Geraldo Veríssimo, Agna Dedora, William Maximiano, Maximino e Maurício Fernando Júnior, que é Maurício do Depósito, que é irmão do vereador Tarsísio Veríssimo, Tarsísio Fernandes, é só para saber se vocês tinham acordado, viu? de Oliveira, todos os dois são Oliveira, só que Júnior fez certo, viu? O aniversário dele é só dia 30, então, disse que dá azar comemorar antes, ele está certo, eu também não comemoraria antes, não, disse que dá um azar danado, mas enfim, pessoal, que tenhamos uma boa, esse período nosso, que nós estamos organizando a nossa cidade, quero agradecer mais uma vez a parceria, o companheirismo, a chamada que às vezes a gente tem na vida, da sociedade, eu escuto muito, eu observo muito, eu percebo muito as pessoas, então, sei que a gente vem fazendo um trabalho ouvindo o povo de São Gonçalo do Amarão, lembrando que o centro da nossa ação sempre será o povo de São Gonçalo do Amarão, muito obrigado, feliz aniversário, aniversário, e que Deus nos abençoe para nos dar força para fazer, trabalhar, acordar, dormir, sonhar, sempre, e realizar com o São Gonçalo, do povo de São Gonçalo, porque, repito, vou repetir mais uma vez, para quem ainda não entendeu ter que dizer todos os dias, ninguém, mas ninguém mesmo é mais importante do que o povo de São Gonçalo do Amarão, muito obrigado. Então, para encerrar, convido o vereador Geraldo Veríssimo para o seu discurso. Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, aqui, agradecer a Deus por tudo. Vem para cá, chegue. Não fique nos cantos. Obrigado. agradecer a Deus por estar vivo, por minha saúde, por minha família, que está toda aqui. Na semana passada, em uma discussão boba aqui, se falou que tinha uns que não gostavam de mim. Lógico, nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. e eu disse que se minha família gostasse, já estava de bom tamanho. E qualquer amigo a mais, melhor ainda, embora se a maioria gostasse. Agradecer a Deus por tudo mesmo. Agradecer o vereador Flávio Henrique pela presença, Márcia Soares também, vereadora Régia, vereador Carlinho, vereador Mendes, vereadora Elaine, meu amigo, padre Valberto. Obrigado, padre Valberto, por ter vindo aqui, abençoar. Eu sou um católico desde miúdo, né? E sou grato a Deus por tudo. Minha vereadora Valda, ex-presidente dessa casa, qual pessoa com muito estima, Taciso Fernandes, com sua calma, com sua... Meu amigo Getúlio Maciel, o caçula, né? Da casa hoje. E Nonato, o nosso decano. Rayuri Protássio, minha caçula será sempre, minha caçula. Estimo você muito, de coração. Tiago Soares, grande vereador, com muita sabedoria. Eu tenho medo dele, mas ele tem uma sabedoria fora do comum. Meu amigo Geraldo Paiva, prefeito, que veio aqui nos prestigiar hoje. Sou muito grato por sua presença, Geraldo. Até porque você tem um evento daqui a pouco e por isso a gente também começou cedo, para que a gente pudesse terminar cedo, para que você vá assinar a ordem de serviço para o nosso povo e é necessário. E o Alfonso Faria, que representa na imprensa, em nome dele eu agradeço a todos que fazem parte da imprensa. aos meus queridos colaboradores, meus amigos funcionários efetivos e comissionados, todos são igual, no qual eu quero saudar em nome de Cristo todos os funcionários e em nome de todos os funcionários de sexo masculino. Agradecer aqui a presença Isabel, minha esposa, Geraldo, o filho, essa figura maravilhosa, Luara, minha galega dos olhos azuis ou verdes, David, está aqui presente, Vague, que sempre se esconde, não adianta se esconder, você nunca deixará de ser meu, mesmo com 43 anos, continuará sendo meus filhos até ter 60, 80, quanto mais seja. Quero você sempre presente e perto de mim. minha estudiosa, Juliane, muito orgulho, você me dá, os outros todos me dão orgulho, você me dá orgulho pelo estudo. Três formação, educadora, como pedagoga, formada em educação física e agora como odontólogo. Então, dentista também. E por onde passa, graças a Deus, não precisa de mim para arrumar o cargo, que ela mesmo faz o concurso e passa, isso é importante e é um fardamento, não é? Aqui está a minha neta, filha, essa minha bonita Letícia, meu genro. Então, gente, a gente retoma esse café com todos os servidores e com todos os que se aniversaria ao longo do mês. E ao longo desse mês, a maioria das pessoas não estão aqui, na realidade, porque tem muita gente que é dos gabinetes, mas mesmo que estão nos gabinetes, a gente está o convite aqui e como é também o primeiro mês que volta esse café, é natural que aconteça. Mas já, desde já, eu agradeço aquele que estão. A liderança, em nome dele, do campo que está aqui, a Marilu. Espere, Marilu, que a Herald tenha piedade de você. O negócio está pegando. Mas, gente, eu sou muito grato, muito grato aos vereadores, muito grato a tudo, que Deus nos ajudou, que até aqui, realmente, tem me ajudado e muito. Heraldo, a gente que vem de família humilde, você também é um desses, e toda a maioria de nós que estamos aqui como vereadores. é muito difícil. Quando eu fui eleito a primeira vez vereador em 2004, ao resultado da eleição, muita gente perguntava quem é esse camarada, né? Porque eu não tinha sobrenome político, filho de um agricultor, uma dona de casa, vindo lá de pilões, expulso pela seca de 1970. Então, era muito difícil saber. e, na realidade, vim para cá como vereador e já consegui renovar meu mandato cinco vezes. É tão difícil renovar mandato. Mendes sabe disso, que está no sete, Nino fez seis, Milton Siqueira seis, e outros que estão aí com cinco. É muito difícil, Heraldo, renovar mandato. E é preciso que a gente tenha uma dedicação muito grande para renovar. E por isso que eu sou tão grato ao povo de São Gonçalo do Amarante. Heraldo, mas como hoje é dia de comemorar, comemorar a vida, agradecer a Deus por tudo que nos dá, inclusive o pão, o emprego, não adianta hoje a gente estar aqui achar. Nós estamos preocupados com algumas coisas, mas não vamos culpar ninguém, porque essas coisas que estão acontecendo hoje, que até muitas vezes caem para cima de você, eu já passei sete vezes por essas mesmas coisas. Então, não adianta, eu não fico reclamando, Tiago, porque se eu já passei por essa mesma dor com o outro, não tenho nenhuma dúvida que seria remédio amargo que a gente toma sem querer. Quero dizer que esta casa, Heraldo, você pode contar. Ela nunca fez dificuldade para nenhum dos prefeitos, para nenhum que passou aqui no Executivo. Não fará com você. O que a gente quer é o que você também quer e deve fazer. é o respeito do Executivo e o respeito do Legislativo com o Executivo. Então, essa mão dadas é importante. Quando uma aperta a outra e se junta as duas, isso é o melhor, porque nós somos realmente poderes que temos que trabalhar em quatro mãos para que São Gonçalo não pereça. Eu tenho uma preocupação. ninguém pode até achar, porque muitas vezes eu não falo tanto como os outros gostariam que falassem. Eu torço demais que dê certo. Porque o não dar certo um filho daqui significa voltar um filho de lá. Então, é importante que todos nós continuem de braços dados, de mãos dadas, com muito respeito, com muita independência e harmonia, mas que dê certo. E eu torço que dê certo. E está dando certo. E vai dar certo. Mas, mais uma vez, agradeço a vocês e já fica aqui. Na última sexta-feira do mês de fevereiro, vai ter o aniversário antes do mês. Graças a Deus, o meu aniversário caiu na sexta. Porque se cai na quinta, ou então, tinha que botar na sexta. Se cai depois da sexta, tem que botar sempre na sexta. Na última sexta-feira do mês. Isso é uma das coisas que a gente vai implantar e no meu mandato, se Deus quiser, vai ser os dois anos dessa forma. A gente convida todos. Aqueles que quiserem vir, vem. Aqueles que não quiserem, também. Ninguém é obrigado a vir. Outra coisa. Provavelmente, a gente implante aqui na casa a Câmara Itinerante. Não nesse semestre, mas no próximo semestre para fazer a sessão. Uma sessão em posto de pedra lá com a nossa amiga Rayuri, que da outra vez foi muito bom. Inclusive, teve um jantar maravilhoso lá. Eu fiquei com saudade. Outra em Serrinha e outra, provavelmente, num bairro desse mais aqui urbano, que seja bairro de Jardins. E lá a gente vai, com certeza, ter uma série de pessoas para nos perguntar algumas coisas. Mas é importante que a Câmara chegue mais perto do povo, porque esta é a casa do povo. E todos nós que somos vereadores sabemos como passamos, né, Aninha? O povo. Porque o povo vai na nossa casa. Então, é importante que a gente também vá no bairro onde o povo mora. Mais uma vez, agradeço a Deus e a todos os aniversariantes que Deus nos ilumine grandemente, com muita saúde, paz, amor no coração. E vou repetir, uma vez, o padre Tiago me disse que eu estava muito zangado. Tiago, e ele chamava-me meu bichinho. Meu bichinho, por que essa raiva? Eu digo, eu estou com o ódio daquela pessoa. Ele disse o nome. Não tenha raiva. O ódio não serve para nada. Trate ele com amor que um dia, quem sabe, ele reconheça que a inveja dele é falta de amor dele mesmo. Trate ele com mais amor ainda. E é isso que eu posso até, muitas vezes, quem sou eu? Sou muito falho. Mas é isso que eu quero para todos. Muito amor no coração de todo mundo. Muito obrigado a vocês por terem vindo. E vamos agora para o café, né, que está todo mundo também querendo tomar esse café. e tem os parabéns, né? É, os parabéns. Vamos lá. Vamos convidar os aniversariantes, né, Geraldo, os aniversariantes que vêm aqui presentes. Então, antes de encerrar, antes de os parabéns, Juliana vai fazer uma homenagem aqui ao pai dela. E desde já, a gente convida a família de Geraldo para vir aqui para frente já desse momento. Devinho, Wagner, Isabel, Geraldo Filho, a neta de Geraldo, pessoal, a família toda. A Maraíza, que está aí fora. David, Fernanda. tenido que hacer una bastante e... a gente. Ouah, o o Obrigado. Bom dia a todos. Peço desculpa porque eu tinha feito um cordelzinho para a paz, só que eu esqueci. Aí eu tive que escrever aqui, eu estou no celular, mas é porque eu estava escrevendo. Então aí você não improvisa o meu. Eu vou começar assim. Nessa data tão feliz, quero parabenizar o meu pai tão querido, que sempre comigo está. Desde novo trabalhou, nunca se deixou faltar. Que orgulho do Senhor, de criação muito simples, mas que tem muito valor. Olhe para o passado e veja onde você chegou. Olhe o quanto Deus foi fiel na tua vida. Nunca te desamparou e na luta te abriga. Deus me presenteou como filho e amiga. És o nosso espelho, é o que nos orienta. Tu és o nosso amparo e é quem nos acalenta. Obrigada, meu paizinho, e a ti estou atenta. Me desculpe atrasar, só um pouco esse café. Esqueci a rima em casa, não dá para voltar a pé. Vocês fiquem à vontade, que eu já liberei. Está de pé. Vamos ficar de pé e cantar parabéns. O William para vir também para a porta. Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe e Maria também. Que os anjos dos guardem para sempre. Amém. Viva os aniversariantes! Então, convido o padre Valberto para abrir a mesa dos trabalhos. Pode servir. Então, formamos duas filas, uma de cada lado, viu? Vai para quem tem a parte da fronteira. Vai para quem tem a parte da fronteira. Vai para quem tem a parte da fronteira. Você vai mandar ele força já. Ele não.